Música Mercado, queda de 2013 não decepciona a Anfávia. Indústria, setor automotivo tem projeções tímidas para 2014, mas com novos recordes. Ranking, quatro maiores montadoras do Brasil fecham 2013 com menos de 70% do mercado. Produção, Carlos Ghosn confirma a construção de fábrica de motores em Resende. Lançamento, Volkswagen divulga a primeira foto do UP brasileiro. Acessível, com o fim da produção do Mille, Fiat Palio Fire torna-se o carro nacional mais barato. Assista agora no noticiário semanal da Automotive Business Web TV. Música Apesar da retração no mercado interno, a associação dos fabricantes de veículos, a Anfávia comemorou os resultados de 2013, avaliados como empate técnico com 2012. Em 2013 foram vendidos no país 3.770.000 veículos, com retração de 0,9% sobre o ano anterior. A Anfávia lembra, no entanto, que a diferença foi cerca de 34 mil unidades, o equivalente a dois dias de vendas. Com isso, a associação atribui a queda ao Natal no meio da semana. Apesar do leve recuo das vendas totais, houve aumento do emplacamento de carros fabricados no Brasil de 1,5% na comparação com 2012. Puxada pelo mercado interno e pelas exportações, a produção de veículos teve forte crescimento. Foram fabricados no Brasil 3.740.000 veículos. O número é quase 10% maior que o alcançado no ano anterior. Nós tivemos empate técnico. Em termos de venda, nós tivemos uma redução sobre 2012, 0,9%, o que significa 35 mil veículos. Um dia e meio de vendas, o nosso, e que foi um segundo semestre extremamente desfavorável em termos de feriados pontos que nós tivemos. Mas nós estamos num patamar, atingiu um patamar em 2013, 15% acima da média de venda dos últimos cinco anos. As expectativas para o desempenho da indústria automobilística em 2014 são contidas. O ano será afetado pela Copa do Mundo, que reduzirá o número de dias úteis. A Anfave espera que o mercado interno cresça 1,1% e chegue a 3.810.000 veículos leves e pesados. As exportações deverão alcançar 2,1% para 575.000 unidades. Depois de fechar 2013 com forte crescimento, a produção deve reduzir o ritmo de expansão. É esperada a alta de 0,7% na fabricação de veículos no país, para 3.760.000 unidades. A expectativa é de uma retomada dos créditos. Nós acreditamos em 2014 um crescimento em torno de 5% dos créditos para o setor de automóveis. Mas, em especial, pela projeção que nós temos do PIB. Nós temos uma projeção de crescimento do PIB de 2,5%. Se nós tivéssemos, em 2014, o mesmo número de dias úteis que tivermos em 2013, nós estaríamos aqui apresentando um crescimento acima desse crescimento do PIB. Em função dos dias úteis é que nós tivermos que fazer esse ajuste, porque dias úteis para nós é fundamental em termos de venda. As quatro maiores montadoras do Brasil confirmaram em 2013 a desconcentração das vendas. Fiat, Volkswagen, General Motors e Ford encerraram o ano com 67,4% de participação no mercado. É a primeira vez que este índice fica abaixo dos 70%. Enquanto isso, marcas como Hyundai e Toyota registraram forte crescimento com o lançamento das linhas HB20 e Etios. Em visita ao Brasil, Carlos Gon, o CEO da Aliança Renault-Nissan, confirmou a construção de uma fábrica de motores no Complexo Industrial da Nissan, em Resende, no Rio de Janeiro. A produção de automóveis na unidade deve começar nos próximos meses. O executivo aproveitou a viagem ao Brasil para anunciar metas mais ambiciosas para a Renault-Nissan. Ele aponta que as empresas estão perto de alcançar participação de 10% no mercado nacional. Agora o objetivo é chegar aos 15% de market share. A Volkswagen mostrou a primeira imagem da versão brasileira do compacto up. A companhia começou a fabricar o carro este mês na planta de Taubaté, no interior paulista. As vendas devem começar entre o fim de fevereiro e começo de março. A versão nacional do carro traz algumas diferenças em relação ao modelo vendido na Europa. Uma delas está nas portas traseiras, que tem vidros acionados por maçaneta. É esperado ainda que o up brasileiro fique um pouco maior para acomodar melhor uma família. Com o fim da produção do Mille, o Fiat Palio Fire passa a ser o carro nacional com preço mais acessível. Para assumir o posto, o modelo recebeu uma série de pequenas alterações. Entre elas estão as mudanças na grade dianteira, painel, quadro de instrumentos, volante, bancos, console central, tecidos e revestimentos internos. Na versão de duas portas, o modelo sai por R$ 23.990. Esse valor sobe para R$ 25.990 na configuração com quatro portas. Este foi o noticiário Automotive Business desta semana. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem.